O que você acha? Você está agradando? É um bom vídeo para assistir. Eu estou assistindo coisa de grande grande aqui. Estou assistindo coisa de grande grande. Afasta, prende-se a culé. Você todos os dias quando acorda, toda hora no telefone. Toda hora que você sabe que hoje é dia de festa. Vamos comer o quê hoje é dia de festa? Vamos comer o quê hoje é dia de festa? Espera, problema... Problema, estou assistindo coisas novidades de carilho no internet. De carilho no internet, carilho, dois te vamos comer. Estou assistindo novidades de refresco, frango, como hoje é dia de festa. Então vamos comer hoje como dia de festa? Espera, espera, espera. Vamos comer o quê? Vamos comer, vamos comer. Todos os dias no telefone. Vamos comer, vamos comer. Vamos comer, vamos comer. Vamos comer esse dinheiro. Vamos comer frango, patatas, mayonaise. Não esquece também um litro de refresco. Vamos comer esse dinheiro aqui. Vamos comer esse dinheiro para ver. Vamos comer, vamos comer. Oh, espera, vou te chamar daqui a pouco. Quero acrescentar. Vou te chamar. Vou te chamar daqui a pouco. Vou te chamar daqui a pouco. Oh my God. Vamos comer. Vamos comer. Como? Vamos comer, vamos comer. Anda, filho. Agora, p***, está ver, né? Sim. Está ver se deixa aqui? Sim. Vai lá comprar crédito, que ela te vai mega. Agora nós não vamos comer hoje. Espera, quero assistir, Pono. Quero te vai mega, quero assistir, Pono. E...